O amor está solta Ele é o amor está solta Ele é o amor das outras 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 Aplausos 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 As palminhas assim E, ei, ei, ei Mais acima da cabeça Vamos alhar Olha quem é as mulheres proteguguguguguguguguguguguguguuguuguguuguuguuguugu欸 Quando vai ser mulher de amor Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele se imita, o menor! Quer ver toda a gente, eu sei que é isso mesmo! E gostei dessa manhã, Não tem nada, não tem nada! Não tem nada, não tem nada! E só pra ele ver se a cura o seu... Não tem um é o próprio rap. Música 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 Música